cadê o joão mano mano vamos tentar achar um viado mano André anda com nós beleza mano cadê o joão viado é que o cigano é que possuiu ele é que possuiu velho certeza mano quebrou a madeira nas costas tá de boa aí né André as costas também tá doendo o joão agora ficou como que nós vai deixar só a mim nós temos que ficar e se aguentar pelo meio do mato hoje mano mano é o certo né é o certo porque ele não pode subir assim do nada ó vamos marcar os passos o carro tá ali sendo nós se perde mano toma cuidado não é alguma coisa que vem enganar nós se mata faz como se fosse um labirinto acorda aqui ó o joão o joão o mano é muito grande e faça um voto mano fica esperto pessoal fica esperto eu vou só gostar uma coisa que a gente já tá de claro o joão o joão 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 calma calma andré calma calma não chega perto não chega perto não chega perto calma Não é o João, não é o João! Sai, 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 Pietro! Volta, 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 vire! Calma, mano. Calma aí! Sai, 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 não é o João, não é o João, mano! Ei, João! Seja feito o nosso nome, André, sai de perto, André! Ei, André! Sai, André! Meu Deus! Ei, mano! Ei! Sai, sai! Ah! Oh, pesada! Segura ele ali, André! Junto! João! Ah, cara, minha voz! É aquele coisa, mano! Sumiu, sumiu, sumiu! Sumiu, mano! João! João, volta aí! Volta, mano! Volta, cara! Você sabe que é nós, mano! Volta, João! É nós, cara! João! Volta, cara! João! Volta, mano! Ei, João! Fica aí, fica aí! Calma, 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 mano! Baixa a cabeça, mano! Fica aí! Calma aí, cara! Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto! Tô sabendo demais! Ei, André! Qualquer coisa, corre, véi! Luiz! 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 Fica aí, pai! Fica aí, pai! Fica aí, não fica... não fica aí... não fica ao redor! Não fica ao redor, tesada! Ei, Luiz! Derruba ele, velho Ei, ajuda, André Ah, mano, meu Deus, cara, calma, João Calma, mano, calma, calma Só segura Ei, João Mano, é você? João É você? Para, cara Cara, eu não posso fazer nada, mano Não é ele, mano Não é ele Solta, Alessa Solta João, João É você? Cuidado, hein Não precisa se assustar, não Não precisa se assustar, não, Pietro Calma, João Vamos pro carro, mano, vamos pro carro Não se assusta, não, Pietro Vamos pro carro Vai pra lá, mano Não é ele Não é ele Como é que é teu nome? Ei Ei João João Como é teu nome, mano? Não é ele Não fica perto, Pietro Caramba, mano Eu tô te dizendo enganar Não fica perto até não saber Quero ter certeza que é ele, velho Vamos embora, Pietro Não sei daqui, ó Troca a lanterna comigo, Luiz Vamos embora, mano Vambora, cigano vai dentro Cigano, mano Cigano, cara Então vamos, João Tenho medo, o cigano, cara Não pode ter medo, não Não é ele, não é ele Não é, Luiz Calma Cigano é do bem, cara Não é, mano Não é do bem, não Ei, cigano Olha o cigano Cigano Não é o cigano, não Não é o cigano, não Sai, sai de perto, seus olhos Mano, é enganador, é enganador, velho Não vou, meu Não chega, não chega Cigano, meu amigo Não vai, não vai, deixa aí, deixa aí André, André, troca Não cai nessa, mano Não cai, não cai Deixa ele, não vai ganhar Atenta, o cigano Atenta, o cigano Que ele sai do corpo do João, mano Atenta, atenta Nós temos que dar um jeito Tentar como Como, mano André, tenta, atentar Ô, cigano A tua mulher Você amava ela? Não amava? Não fala na Júlia Não fala na ela Falei que não era, mano Sai, sai, sai João, 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 João Mano João Tá muito fraco Troca comigo João 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 Ô, João, volta pra nós, mano Ei, João João Mano, você tem que ter uma mulher e tem um piazinha na casa, mano Volta pra nós, velho Você tem dois filhos, João Isso daí é fraco pra você, mano Volta pra nós, mano Você é forte, João Ele só tá querendo te enganar, mano Luta você, luta você, João Mano, volta, João Ganha essa, João Mano, não é você Você tem tua família, João Pensa nisso Pensa no teu filho, mano Pensa nos teus filhos, João Você é mais forte que cigano, João Vai, mano Ele só tem que perder É como se o cigano quisesse ter um corpo João João Cigano, já era Tua mulher morreu, cara Você não vai conseguir recuperar ela Sinto muito te falar, cara Eu sinto muito te falar Já era, cigano Já era Não volta mais Ela não vai voltar mais, velho Não adianta você fazer isso, velho Eu sei como é amar uma pessoa, cara Mas isso que você tá fazendo não vai voltar Não vai Deixa, João, cara Ele tem mulher Que era que nem você, velho Como, mano? Vira ele, vira ele, vira ele Ele tá com a cabeça no chão, mano Vira ele João 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 Ele tá com o que, mano? Ai, meu curto, o cara tá queimando, pô Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Tira João, não Calma, 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 mano Não tira Não grava aqui, não grava aqui Tá queimando O João bordo, aí, meu Editor bordo, mano João Ei, João Calma, 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 calma Tem água? Não tem, mano Não tem água, não tem Tomamos tudo, mano Ai, meu curto Ai, meu curto Ai, meu curto Ai, meu curto Nessa blusa, mano Nessa blusa, aí, cara Ai, meu curto Ei, João Pega as coisas, pega as coisas dele, mano O boné pegou? Ai, cara Depois de nós ver, mano Calma, calma Calma, calma Bora pro tisado Ai, que frio Nós sabe que tá frio, João Tá de boa, João, agora? Mano, que louco, João Falei pra mim no vídeo Calma aí, calma aí, João Calma aí, meu Ai, que frio Dá roupa pra ele vestir lá, mano Veste a roupa, João Veste a roupa, mano Tá muito frio, mano Veste a roupa, mano Veste a roupa Galera, seguinte Eu vou terminar esse vídeo Pra não ficar todos preocupados O que aconteceu comigo Galera, vamos jogar real Quando você, vamos dizer Incorporado, possuído Tudo se apaga, galera É como uma noite de sono Pra você É muita pouca coisa Que você lembra Depois Galera, eu tô sentindo Muita dor nas costas Agora, nesse momento Porque, galera Eu fui atraído Fui atacado, né? E o Piaco conversando aqui Quero pedir desculpa O André Desculpa, André Pietro Te fiz alguma coisa? Não, mano Graças a Deus Vocês falaram que eu só fiz No André, né? E nem mim, né? E nem você? Desculpa, né, Luiz Como eu falei Eu acho que ele queria o André Porque eu me lembro Do momento do Sprit Box Sim, mano Que o André Quando o André fala alguma coisa Ele manda o André calar a boca Galera Você sabe que tem muita coisa, né, mano? É O André começou a sentir, né? Que não era coisa boa Eu acho que ele se fez De boa pessoa Pra depois atrair Galera, a mata fica aqui, ó É essa mata aqui, ó Só que Eu não sei se Uns dois quilômetros, galera Tem uma estrada Do interior Que você vai entrar aqui Aí depois você entra Numa estrada à esquerda Mas essa daqui, ó Essa mata pertence A mata do cigano Aonde que É, mano Eles eram mais de 40 Falaram no Sprit Box Mais de 40, galera E ele falou O Garcia E depois falou Renato García, né, mano? Um nome forte, né? Galera Eu só quero que vocês Que assistem Vocês, galera Tirem a conclusão Eu sei que tem muitas pessoas aí Que tem Tem sua fé Tem sua religião A gente do canal Perseguição Sobrenatural, né? Toda a equipe aqui Respeita Todo mundo, galera Se você tem tua religião Você tem a fé naquilo Você tem a fé naquilo Como tem pessoas, né? Vamos se dizer Nossa, mano Tá me dando Calafios Deve ser por trás da mata Galera Vamos se dizer Tem pessoas Que não acreditam No sobrenatural Não acreditam Em fantasma Que entram Às vezes Até no canal Para atacar Do nada Está rodando No YouTube Espírito Uma presença Uma coisa Entra ali Aparece É a pessoa É fake É fake Galera Eu convido A pessoa Só que eu não vou junto Você vai junto Com a pessoa Que fala mal Você vai junto Você vai junto Não A gente vem Supondo, né? Esse é a mata do cigano A gente para o carro lá Seja bem-vindo à mata Aí você fala pra gente O que você vai encontrar lá O que você vai encontrar É, galera Eu quero agradecer A todo mundo, galera Vamos lá Vamos Vamos se dizer O português Nossa Vamos calar a boca Dessas pessoas Vamos comentar muito Aqui nos vídeos Vamos comentar muito Porque pessoa Hacker Dor no cotovelo Essas coisas Acontece muito, galera Acontece muito Na plataforma do YouTube Galera Eu até queria falar, né? Um negócio Que marca muito, galera Esses ataques De youtuber Brigando com youtuber Por trás disso Por trás daquilo, galera Tá complicado Às vezes acontece Uma história Num local O youtuber Pra ganhar visualizações Vai lá e queima a história Ou contraria Vai lá e inventa Outra história, galera Isso eu acho que Que não devia Acontecer Na plataforma Do YouTube Mas cada um sabe O que faz Cada um tem Sua consciência Eu, galera Acredito De boa fé Que a gente caminha No nosso caminho Mas não precisa Falar Não precisa pisar Em ninguém Então, galera Eu acho que Tem alguns locais Que a gente poderia Estar indo gravar Que a gente Tá deixando em off Por causa disso, né? A gente não tá Indo em lendas De outros youtubers Galera Porque tá uma briga Aí na plataforma A gente precisa Se unir Cada um Ajudar um Ah, não é porque Tem mais inscritos Tem menos Eu acho que A gente trabalha No mesmo rumo Tem uma família Tem despesas Tem gastos Tem tudo, né? Então, galera Eu só conto com vocês Comenta nesse vídeo Deixa o like Não só nesse vídeo Como todos os vídeos Você que nos acompanha, galera A gente tem uma visualização boa Se todo mundo Deixar seu like Deixar o seu comentário Todo vídeo E depois que assistiu o vídeo Manda em teu grupo Aí Se tem grupo de família Não tem, mano Não tem grupo de família? Mas tem rede social? Tem Quando se lança o vídeo Até eu mando pros amigos Então, faz isso aí Se não tem grupos, galera Manda em Comenta com um amigo No serviço Assista aqueles caras Põe no stories, galera É só copiar o link Embaixo aqui E Também quero pedir, galera Do fundo do coração Você confere Se você tá inscrito no canal Às vezes você tá rodando Né? Tem algumas pessoas Que não sabem Onde se inscreve no botão É, no canal Às vezes você tá rodando O YouTube Pela TV Não vai aparecer a opção Então, galera Pede pro seu sobrinho Pro seu filho Se você não sabe se inscrever no canal Se inscreva, galera Esse daí faz total diferença É, nos ajuda muito Então, se inscreva, galera Pede pro sobrinho Pede pra filha Filho, filha Avô, bisavô Tio, cunhado Galera Pede pra se inscrever Dá aquela força E, galera As três coisas principais Que a gente só precisa O like Comentário E compartilhar, né? Tamo junto Até a próxima Casado Eu quero voltar aí Porque eu quero descobrir Tem muito mistério aí, cara Tem muito mistério, mano A gente tem Tinha que tentar Mano Assim, uma ideia monstra A gente tem que tentar usar a mulher Do cigano Que ela acabou falecendo ali Vamos tentar conversar com ela, mano Eu acho que deve ter a presença dessa mulher E assim, a gente Tentar uma ligação Fazer o cigano Se unir a mulher dele Tá ligado? Sim, mano Se Ele morreu Eu acho que ele já morreu É um espírito, mano É um espírito Eu tenho 80% que é um espírito Mas, galera Você aí Tá nos assistindo Comenta Galera Vem muito mistério por aí Tamo junto Lembrando Vídeozão Todo dia no canal Ao meio-dia